Está entrando no ar, pelas ondas da rádio universitária da UFRR, noventa e cinco vírgula nove, o programa Por Dentro da Ciência. Uma iniciativa do Departamento de Física da UFRR, com a participação de professores e alunos. Um programa que vai abordar as ciências naturais e humanas de forma pedagógica, contribuindo para uma educação científica no estado de Roraima. Programa Por Dentro da Ciência. Bom dia, ouvintes. Estamos no ar com o programa Por Dentro da Ciência. Estamos com vocês todas as terças, a partir das nove horas, pelas ondas da noventa e cinco ponto nove FM, rádio universitária. Na apresentação, eu, professor Roberto Câmara, juntamente com o professor Luiz Henrique. Bom dia, professor Luiz Henrique. Bom dia, professor Roberto. Bom dia, ouvintes. O programa é uma ação do Departamento de Física da UFRR. No estúdio, temos o apoio da técnica de som do nosso colega Leonardo Paixão, aluno de graduação de Física. Na direção do Núcleo de Rádio, TV Universitária, colega Felipe Reis. Hoje, vamos conversar com o professor Rafael Bordini, do Centro de Biologia da UFRR. Vamos abordar o tema de entomologia. Bom dia, professor Rafael. Seja bem-vindo ao programa Por Dentro da Ciência. Bom dia. Obrigado pelo convite. Professor, deixa eu fazer a primeira pergunta. Na verdade, não é bem uma pergunta. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco da sua trajetória científica. Como é que foi a sua graduação, o seu mestrado, o que você fez no seu doutorado? Fala um pouco pra gente. Eu fiz a graduação em Ciências Biológicas no Espírito Santo, na Universidade Federal do Espírito Santo. Minha família era do interior do estado, então eu sempre tive muito contato com floresta, com rios. E eu sempre gostei de animais. Desde pequeno, eu com 8, 10 anos, eu já colecionava ovos de pássaro, penas de pássaros. Só que ainda não tinha aquela ideia que existia um curso de biologia pra você estudar isso, se tornar especialista. Então, em 2002, eu entrei na graduação. A gente entrou na graduação com um sonho, né? E queria trabalhar com tudo, com todos os animais. E a gente acaba se especializando em um determinado grupo. E no final da minha graduação, eu comecei a estudar insetos. Eu sempre criei abelhas, coletei insetos. Esse é o objeto da entomologia, estudo de insetos. É, estudo dos insetos. Então, comecei a coletar alguns insetos, mesmo sem fim científico. Coletar pra... Passar tempo? É, na casa do meu tio, passava um rio, um corregozinho pequeno. E aí eu li uma entrevista na Ciência Hoje, falando sobre insetos aquáticos. Aí eu falei, aí eu pensei, será que tem inseto aquático nesse rio? Construí minha rede e comecei a coletar os insetos ali. Nada científico, né? Aqui a gente já teve um programa muito bom, por sinal, como todos, com a professora Vânia. Também trabalha com insetos aquáticos, nesse caso, né? Sim. E fez a pós-graduação dela, insetos marinhos. Sim, aí você coleta os insetos lá no rio e isso desperta mais ainda curiosidade. É, aí eu coletei o material, eu já estava na graduação, né? Levei esse material pra um professor que tinha acabado de entrar na universidade. Ele tinha acabado passando um concurso, ele assumiu, levei o material pra ele. Ele olhou o material e falou, nossa, que bacana, tem várias espécies novas. Aí você começa a pensar, né? Olha, né? Brincando, você descobriu espécies novas? É, já tinha algumas espécies. Eu tinha coletado algumas espécies que elas não eram ainda descritas conhecidas para a ciência. Então, ele falou, olha, temos aqui uma coisa que dá pra gente trabalhar, começar a estudar. Então, esse professor, ele começou a me direcionar a realmente ter mais enfoque na biodiversidade, no conhecimento e na taxonomia de insetos. Rafael, uma curiosidade que eu tenho, a gente já debateu um pouco sobre isso. A gente, de física, eu, professor Luiz Henrique, pra aparecer uma coisa nova na física, por exemplo, um supercondutor a uma temperatura, isso é uma coisa que não acontece todo dia. É difícil aparecer coisa nova na física. Pra gente ter uma ideia, essas ondas gravitacionais que foram detectadas, desde 1917 se esperava detectar, e detectou-se esse ano. E é comum a gente, conversando com vocês da biologia, vocês comentarem de uma espécie nova, um indivíduo novo, por que é comum aparecer essas espécies novas, coisa nova no dia a dia? É por causa da classificação, que a gente ainda não classificou tudo, explica por que é fácil aparecer espécie nova na área de biologia. É, não é assim, não é tão bem assim aparecer espécie nova. Alguns grupos já estão muito estudados, por exemplo, mamíferos. Você descobrir uma espécie nova de macaco, você descobrir uma espécie nova de, um exemplo, um tamanduá, é muito raro. São espécies, já que os mamíferos já são muito conhecidos, as aves também já são muito conhecidas, mas a gente parte pro outro ramo. Por exemplo, os insetos, nós temos aí praticamente 60% das espécies pode ser inseto. E se você pensar que a maioria dessas, desses 60%, não está conhecido ainda pela gente, pela nossa espécie. Algumas pessoas têm a curiosidade de saber o que tem no planeta. Então, uma das coisas, eu falo mais de inseto que eu trabalho mais com inseto, a questão da formação. Primeira coisa, formar um especialista até ele chegar ao ponto de reconhecer uma espécie como uma espécie nova, é muito trabalho. Às vezes o pesquisador gasta 10 anos pra se tornar especialista, ao ponto de pegar um bicho e falar, olha, essa espécie é uma espécie nova para a ciência. Deixa eu pegar um gancho aí dessa sua frase. O senhor falou, um pouco antes da pergunta do professor Roberto, o senhor usou a expressão taxonomia. O que é taxonomia e será que essa taxonomia tem a ver com essa, com alguma relação com essas descobertas que o professor... Tem. Então, antes de a gente coletar uma espécie, a gente, opa, vamos ver quem é essa espécie. Então, a gente procura ver qual a família, qual a ordem de inseto que ela pertence, qual a família, qual o gênero. Chegamos a um gênero específico. Isso é por comparação? Então, em alguns casos é por comparação. A gente pega os artigos com as descrições morfológicas das espécies e em outros artigos existem as chamadas chaves de identificação. A chave de identificação vai ter praticamente todas as espécies, ou quase todas as espécies que são conhecidas, e ela tem chamados passos. Por exemplo, presença de asa, ausência de asa. Aí você vai para um outro passo. Características chaves... Características chaves para reconhecer. Então, quando existe a chave de identificação, a gente passa a chave, a gente corre a chave de identificação, aí a gente vai olhando o carácter para o carácter, característica morfológica, até se a gente consegue chegar e falar, olha, essa espécie aqui, ela não está batendo com nenhuma das espécies aqui dessa chave. Então, aí a gente começa a olhar agora os artigos com as descrições dessas espécies. Então, hoje em dia, para você descrever uma espécie nova, tem um conjunto de características que é obrigatório você descrever, desenhar, e publicar esse trabalho. E quem confere se o trabalho que você fez vai para um banco de dados? Deixa eu dar um exemplo. Na área de física, de fratometria de raio-x, para eu publicar uma ficha catalográfica nova de um mineral novo, eu tenho todo um procedimento padrão que eu faço e eu submeto para a Sociedade Internacional de Cristalografia, que ela vai avaliar aquelas medidas, aqueles parâmetros. E aí, uma vez que passa pelo CRIVO, não é só publicar em revista científica, não. Uma vez que passa pelo CRIVO, aí vai para o ICPDS, que é o banco de dados de fichas catalográficas. Ou seja, tem um órgão que confere o meu trabalho. No caso de classificação de novas espécies, a publicação em revista especializada é suficiente ou tem um órgão que avalia o seu trabalho? É, então, aí encontrei a espécie nova, descrevi, cada espécie tem seu padrão de descrição, alguns bichos são mais... Há mais detalhamento na asa, outro mais detalhamento na perna, e por aí vai. Então, eu pego uma espécie, é nova, eu desenho alguns caracteres chaves, que são importantes, descrevo essas estruturas que eu encontro no bicho e viro para... Existem várias revistas que têm o enfoque em taxonomia no mundo. Na minha área tem uma revista chamada Zotaxa, que é uma revista gratuita, de publicação rápida, que a gente sempre está mandando espécie nova para lá. Então, a gente manda o artigo para a revista, o editor... Qual o impacto dela na CAPES? Ela é B1, classificação B1 na CAPES. É, só para os nossos ouvintes saberem, esse parâmetro de impacto, de certa forma, é uma medida da qualidade da revista. É, uma medida da qualidade da revista. Na área de taxonomia, especificamente, não há revistas com fator de impacto muito alto na CAPES. Nós não temos, na parte de taxonomia, somente descrição de espécies, revistas com alto poder de impacto. Se a gente quiser publicar alguma coisa com fator de impacto maior, a gente vai ter que fazer biologia molecular, associar outras coisas com a morfologia. Então, voltando, eu mando essa revista para... mando esse artigo para a revista, eu gosto muito de mandar para uma revista chamada Zotaxa. O editor da revista, ele dá uma olhada, no geral, no artigo, para ver se faz sentido. E ele manda para dois ou três parâmetros no mundo, que são especialistas nesse grupo que eu estou trabalhando. Então, essas pessoas vão verificar se esse meu artigo primeiro é válido e se a espécie também é uma espécie nova ou não. Então, quando eu recebo a resposta positiva, que é bem legal quando a gente descreve uma espécie e as pessoas certificam que aquela espécie é nova, Então, você faz as correções, manda de volta para o editor-chefe e ele publica. Ou seja, na verdade, então é um grupo de especialistas que, de certa forma, avalizam o seu trabalho. Que avaliam o trabalho. Então, a descrição de uma espécie nova, ela só é válida a partir do momento que ocorre uma descrição, uma publicação em uma revista científica. Então, aí a partir desse momento, a espécie é descrita e o nome da espécie é depositada num banco de dados, que é chamado Zobank, onde vai ter o nome de todas as espécies que são conhecidas. Você falou que desenha os detalhes, as características, não se pode usar foto, não? Algumas características a gente usa foto. Por exemplo, cor. Cor é muito difícil de você estar... Quando o bicho tem muita variação de cor, muita pigmentação, às vezes é difícil de desenhar e às vezes é difícil de você descrever como que é o padrão dessas cores. Então, uma boa fotografia, com o padrão das manchas do bicho, ajuda muito uma outra pessoa, que não é especialista, a pegar esse bicho e falar, olha, realmente é muito parecido com esse indivíduo. Interessante esse fazer da coisa. Mas aí, voltando lá, você pegou espécies novas, coletando no rio, passa pela casa do seu tio e se despertou mais ainda a vontade de trabalhar com animais. Sim, despertou. Encontrei um professor que também era muito curioso, tinha muita vontade de trabalhar e aí, a partir daquele momento, eu falo assim, minha vida mudou. Eu comecei a ver a biologia com outros olhares, pensar mais cientificamente, não ter a biologia somente como um hobby, porque muitas pessoas gostam de biologia como um hobby. Então, para a gente fazer aquilo da minha profissão, biólogo e taxonomista. Aquela pessoa que vai estudar como, como que se descreve, como que a gente identifica uma espécie. Essa identificação, ela é só externa ou é interna? O que eu estou querendo perguntar? Você, de certa forma, abre o inseto, quando você faz a coleta, você mata ele, você abre para ver a parte interna, os órgãos dele, não? Alguns... O grupo que eu trabalho, a gente monta a lâmina, a gente arranca algumas estruturas deles que são microscópicas, né? Por exemplo, o aparato bucal. Com uma lupa, com uma lupa, né? A gente não consegue estar observando, porque são bichos de 2, 3 milímetros. Então, a gente arranca essas estruturas, mandíbula, lábio, lábro, e monta uma lâmina, lâmina de microscópio, e a gente vai para o microscópio olhar essa estrutura. Alguns outros insetos, há necessidade de arrancar estruturas internas, mas no meu grupo, a gente não, não há necessidade de arrancar estruturas internas para estudar. Por exemplo, tem alguns grupos de edíptera que é necessário arrancar as gônoras, né? Do macho e da fêmea. Então, eles arrancam as gônoras. O que são as gônoras? Então, é... Onde... Onde está relacionado com a... Os órgãos sexuais dos insetos? Não necessariamente o órgão sexual. Onde vai estar depositado, por exemplo, na fêmea, os ovócitos. Os ovos, né? E do macho, os espermatozoides. Então, alguns bichos têm modificações nessas estruturas, né? E aí, esse conjunto todo, né? De estrutura, a gente monta a lâmina e cada grupo de inseto vai ter suas características mais essenciais para estar identificando. Rafael, há uns dias atrás eu vi uma reportagem que um inseto, não me pergunte onde que realmente eu não lembro, mas um inseto que se supunha extinto, acho que há mais de 100 anos, foi redescoberto por análise genética. Porque os exemplares que existem atualmente, visualmente, eram muito diferentes dos registros que se tinham dos insetos há 100 anos atrás. Mas a análise genética mostrou que eles eram idênticos. E aí, a taxonomia, de certa forma, me perdoe a pergunta um pouco chata, não é uma falha, por exemplo, num caso desse? A taxonomia, o estudo, a taxonomia, o estudo morfológico de insetos, ele, ele é uma ferramenta, né? Mas algumas vezes a gente não consegue identificar algumas espécies somente com base na morfologia, principalmente na morfologia externa. Então, tem muitos grupos que os pesquisadores estão começando a estudar estruturas internas e genes, né? Estão passando a estudar a biologia molecular, né? Porque somente a morfologia externa não está, a gente não consegue separar essas espécies. Eu lembrei aqui também, a gente entrevistou para o senhor César, da agronomia, que ele também trabalha com insetos. E ele falou uma coisa bem interessante, como é grande a população de insetos e a importância do inseto para a natureza. Até brinco, depois dessa reportagem, que chamar uma pessoa de inseto não é mais, não é mais, não estou, eu não estou ofendendo aquela pessoa, estou elogiando. Aí, isso é um inseto. Na verdade, a importância é que o César chamou a atenção. Você também pensa assim? A importância dos insetos? Sim, na verdade, só dando um exemplo, se não tivesse abelha, que abelha que é um dos maiores polinizadores. Então, se não existissem as abelhas, não existiriam grande parte dos frutos que a gente come hoje em dia. Então, só a gente parar para pensar, se não tem polinização, não tem função de fruto, nós não teríamos vários alimentos que dependem desse processo. Eu lembro muito do maracujá, que quem faz a polinização é o mangangá. É uma abelha, é o mangangá. Deixa eu voltar um pouco naquele inseto que eu falei que se suponha extinto. no caso, descobriram os novos espécimes numa ilhota no litoral, como eu falei, eu não lembro exatamente do país. O fato de algumas populações existirem em regiões extremamente limitadas, esse é um exemplo, pode ser importante para essa facilidade de você encontrar novas espécies? Também. Então, a gente tem duas coisas, porque fazer a taxonomia, estudar a morfologia de inseto, muitas pessoas não gostam, então você tem que gostar. Então, você tem que se formar e se especializar naquilo. Segundo, tem muitos grupos que não têm quase nada conhecido. Então, nesses grupos, você vai encontrar muitas espécies. Em outros grupos que já são bem conhecidos, por exemplo, a gente pode falar de insetos de interesse médico. Tem bastante estudo, mas tem outros, por exemplo, o inseto que eu trabalho, ele vive na água, ele não causa mal ao homem, ele não transmite nenhuma doença, então, relativamente, não despertava tanto interesse. Tem que ser uma pessoa que realmente queira trabalhar com aquele bicho para despertar interesse e começar a investigar. Então, dentro dos insetos, tem um monte, um monte, um monte de famílias, de gêneros, que ainda as pessoas não começaram a estudar. A gente não conhece o que tem. Antes da gente ir em frente, Rafael, me diz uma coisa, uma curiosidade. E aqui, especificamente em Roraima, tu está vindo do Espírito Santo, quer dizer, bem distante daqui, está em outra realidade. Tem muita coisa ainda. Como é que está? Os teus resultados, até aqui, da tua vivência aqui na UFRN, são promissores em relação à descoberta de outras espécies? aqui em Roraima, eu cheguei em 2013. Nesse período que eu estou aqui, nós encontramos oito espécies novas do grupo, apenas do grupo que eu trabalho, que tem 370 espécies descritas para o Brasil. Mas se tratando... duas espécies por ano. É, mas se tratando de Roraima, que é um estado grande, pouco conhecido em termos de biodiversidade, tem áreas muito inacessíveis, então deve ter muito mais coisa nova. A questão tudo é tempo, você tem que ter tempo para se dedicar, para ir para o mato, ficar, fazer uma viagem, dinheiro, para você custear essas expedições. Mão de obra. Mão de obra, para você trazer esse material para estudar no laboratório. Então não é uma coisa também... Opa, nós estamos na Amazônia, mas se a gente parar para pensar, tem vários locais aqui em Roraima que são praticamente inacessíveis. Por exemplo, eu participei de uma expedição no Parque Nacional da Serra da Mocidade. Nós somos com o helicóptero do Exército, porque de barco nós não conseguiríamos chegar ao ponto onde nós chegamos e a gente ia demorar aproximadamente 15 dias para ir e 15 dias para voltar. Então, e também não conseguiríamos levar tanto material para facilitar a nossa pesquisa. Gerador, por exemplo, tivemos que levar combustível, álcool. Então se você tem que carregar tudo isso nas costas, é muito peso. Muito peso e tempo, né? E tempo. E aí, Rafael, continuando, você fez o mestrado aonde? E já emendando outras perguntas, você trabalhou com o que? E fala do resultado que você chegou no seu mestrado. Então, aí eu terminei a graduação em 2002, terminei minha graduação em 2008, em 2009 eu vim para a Amazônia fazer o mestrado no IMPA. Fui trabalhar, fui fazer o mestrado no Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia. A gente tem o IMPA de Matemática também, né? também tem o IMPA de Matemática. Aí eu fui estudar, como já tinha já um direcionamento para os insetos, conheci esse professor que me orientou bastante, ele falou, olha, tem uma amiga que ela pode te orientar no mestrado lá no IMPA, você não quer pensar prova para o IMPRO? Para o mestrado em entomologia? Tinha nem pensado, para você ver que uma pessoa pode mudar a sua vida. Então ele me indicou essa pessoa, falou, Rafael, a prova vai ser tal dia, faz inscrição. Aí eu fui de Espírito Santo para BH, porque na época não tinha prova do IMPA em BH, né? Aí eu peguei um trem, fui de trem para BH e fiz a prova do IMPA na UFMG, né? No final de 2008. Saiu o resultado positivo e em janeiro de 2009 eu vim para a Amazônia. Aí eu fiz meu mestrado por dois anos, trabalhei com um grupo de insetos aquáticos também que eu continuo trabalhando até hoje, né? Que são os efemerópteras. A gente fala revisão, né? Eu peguei um grupo de espécies, né? Que tinha uma característica. Que característica é essa, professor? Quando vocês pegarem o inseto, alguns, né? Reparem na parte terminal do inseto que eles vão ter filamentos terminais, né? Que são cercos e um filamento terminal. Muitos insetos vão ter esse filamento terminal longo. Alguns insetos vão ter esse filamento. Esse filamento, você fala, é a pata dele? Não é a pata. No final do abdômen. Ah, lá na bundinha dele. É. Vamos falar assim, mas lá no final do abdômen dele, alguns insetos têm esses cercos bem grandes. Reparem na rua quando vocês encontram algum inseto. A rua é possível visualizar. Então, eu trabalhei com um grupo de insetos que ele tinha esse filamento mediano reduzido. Então, eram oito espécies, né? Desse grupo de indivíduos que tinham esse filamento reduzido. E eu tentei trabalhar com o material da América do Sul. Então, eu peguei todas as espécies que tinham esse filamento mediano reduzido. Tinha algumas espécies... Quando você fala que pegou todas as espécies, você está revisando. Você não coletou isso, né? Muitas eu coletei. Muitas eu tive condições que eu estava num laboratório que tinha dinheiro, né? Na época tinha muito investimento, tinha mais investimento em pesquisa do que hoje. Então, eu consegui fazer três grandes expedições de 30 dias pelo Brasil. Então, nós ficamos um mês no sul do Brasil, né? Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. ficamos um mês rodando Ceará, Maranhão, Piauí, Bahia, né? E ficamos um mês em Rondônia e Mato Grosso. Rondônia e Mato Grosso. Então, algumas espécies eu tive a oportunidade de ir no local onde a espécie foi coletada, assim, a espécie foi descrita daquele local. Então, eu tive a oportunidade de ir naquele local e coletar a espécie no local que ela foi descrita. Como é que é a armadilha para você pegar um inseto, hein? É uma rede? Como é que é? Então, como eu trabalho com insetos que vivem na água, é considerado um inseto aquático. A maior parte do ciclo de vida dele, desses insetos que eu estudo, ele está na água. Então, nós temos redes, a gente passa a rede nas folhas, nos troncos, na areia, depois a gente tria esses insetos numa bandeja plástica e leva depois para o laboratório. A maior parte da vida desse meu inseto é aquático. Depois ele vira adulto, se reproduz e morre. Então, tem indivíduos que, tem espécies que vão viver 24 horas, como adulto, tem espécies que vão viver três dias. Então, a maior parte do ciclo de vida desse inseto que eu estudo é dentro da água. Rafael, me diz uma coisa, como é que você sabe que você indo para o campo que você vai encontrar o inseto que você está trabalhando? Vocês dão muito furo no sentido de perda de tempo? A gente tem perda de tempo em locais, por exemplo, locais muito poluídos. Você não vai encontrar, geralmente, esse grupo que eu trabalho, eles são indicadores de qualidade da água. Então, se você chegar a algum local muito poluído, muito alterado, a gente vai encontrar poucas espécies. mas eu costumo dizer que nunca perda de tempo porque existem aquelas chamadas espécies raras, que tem um local que eu já coletei em um ano. Todo mês, todo mês, eu só encontrei dois indivíduos de uma espécie. Então, eu falo, a gente nunca acaba perdendo tempo. Pequena experiência dentro da entomologia, eu venho reparar que quanto mais eu invisto em coleta nas mesmas áreas, mais eu consigo coletar espécies espécies novas. Não necessariamente novas, mas espécies que você achava que não ocorria ali. Desculpa, a pergunta é de leigo. Você não acaba se desviando do foco, não? Porque se você está pensando em procurar um determinado inseto e encontrar outro e você me diz que é interessante, o que me passa a impressão é que você também vai querer estudar esse inseto novo e, de certa forma, vai desviar daquele foco que você tinha anteriormente. É assim ou não? A minha pesquisa é voltada para conhecimento da biodiversidade. Então, por exemplo, aqui em Roraima, o continão de Roraima, o que eu estou encontrando muito aqui no estado? Muitas espécies de países vizinhos, Guiana, Venezuela, até mesmo da Colômbia, que não tinha conhecimento aqui em Roraima. Então, isso é um conhecimento também, você está trazendo conhecimento. Reconhecer espécies já descritas em outros locais para você falar, olha, por que Roraima? Por que é importante preservar Roraima? Por que é importante ter áreas de preservação no estado? E são esses locais que vão manter algumas espécies que, teoricamente, a gente acha longe da poluição. Quando você encontra espécie aqui em Roraima que é de outros países, não já é esperado isso? Uma vez que, penso eu, quem vai determinar mais isso é o clima da região? Então, qual é o, do ponto de vista científico, interessante eu registrar, olha, eu encontrei aqui espécie da Guiana, mas o clima não é praticamente o mesmo? Da Guiana, sim, mas eu estou encontrando algumas espécies, por exemplo, que foram descritos por Monte Roraima, para os tepões da Venezuela. Então, a gente não espera encontrar essas espécies, teoricamente, de áreas mais elevadas aqui em Roraima. Tem alguma teoria que explica essa migração, entre aspas, não sei se a palavra certa é migração, de eu encontrar esse inseto aqui que eu não esperaria encontrar? algumas hipóteses, né? Uma delas é que essas espécies, elas gostam de locais mais frios, por exemplo, ou de águas mais geladas. Então, na época que o mundo era mais frio, essas espécies se espalharam, aí quando o mundo se tornou um pouco mais quente, elas ficaram restritas a alguns locais mais frios. Então, por exemplo, as espécies que ocorrem em Pacaraima, é apenas 900 metros, não muda tanto o clima para nós humanos. Eu nem encontro essas espécies aqui em Boa Vista. Algumas poucas espécies. Por exemplo, algumas espécies eu só encontro na Serra de Pacaraima e na Serra do Tepequém. E não encontro aqui no Lavrado, na área aberta de Boa Vista. Assim, falta muito estudo ainda, mas uma das hipóteses é que elas eram, na época fria, muito espalhadas, o clima começou a ficar quente e elas foram cada vez mais restritas a regiões mais frias, mais geladas. Uma das hipóteses. E a outra é a falta de estudo. Tem pouca coleta, tem pouca... E aí, o fato de você fazer um mestrado, um doutorado, está contribuindo para esse estudo, né? Para esse estudo. E aí, o que chega de resultado do seu mestrado? Então, do meu mestrado, apesar de eu trabalhar com, buscando, eu sempre viso, buscar espécies novas, pelo contrário, eu não achei nenhuma espécie nova, e eu ainda apontei que duas espécies, na verdade, malfaleticamente, eram duas espécies conhecidas, aí eu coloquei todas como um único nome. Tinha uma espécie, por exemplo, que era descrita para a Argentina e uma espécie que foi descrita para a Guiana Francesa. Então, como eu consegui material de quase todo o Brasil, eu encontrei essa espécie distribuída quase em todo. Era isso que eu ia comentar. Uma espécie da Argentina que você também encontra na Guiana Francesa. A distância é muito grande. Então, mas antes eram duas espécies distintas. Um pesquisador da Argentina descreveu uma espécie lá na Argentina e um pesquisador da França descreveu uma espécie da Guiana Francesa. Até então, antes do meu mestrado, eram duas espécies distintas. Aí eu comecei a ter bastante material do Brasil inteiro e comecei a observar a variação nas estruturas, um pouco maior, um pouco menor, algumas estruturas, e aí parte um pouco da visão da experiência de cada pesquisador, eu comecei a observar que essas espécies poderiam ser, na verdade, uma única espécie com variação. Então, o que eu propus num artigo científico? A gente fala sinonimizei. Então, eu falei que a espécie da Guiana é sinônimo da espécie da Argentina. Então, eu publiquei um trabalho que essa espécie ocorre desde a Venezuela, passando pelo Brasil inteiro, até a Argentina. É a mesma espécie na morfologia. Agora, com estudos moleculares, eu já encontrei, dentro desse grupo de espécies, eu encontrei, segundo a biologia molecular, dados moleculares, três espécies diferentes. Só que não existe característica morfalógica, visível, que eu possa falar, olha, essa é diferente por causa disso, essa é diferente por causa disso, e aquela. Então, é uma outra linha de estudo que você pode levar. E também você está usando outra técnica, e a gente teve no programa a entrevista de um pesquisador de solos da Embrapa do Rio, e foi bem interessante ele ter chamado a atenção para isso. Você está usando uma técnica, você vai usar outra técnica mais poderosa, você vai descobrir coisas. E uma das coisas que ele acha que descobriu é que a técnica mais poderosa não está levando a boas conclusões. Mas voltando ao nosso assunto de insetos e entomologia, você publica esse resultado do mestrado e no doutorado você continua também no ímpar, trabalha com o quê? Eu terminei meu doutorado em 2011, em 2011 mesmo entrei no doutorado e continuei com esse grupo de espécies. Só que agora, além de pegar as espécies com filamento mediano reduzido, eu peguei também as espécies com filamento mediano longo. Então, aquela caldinha no final do inseto, então eu peguei os insetos que tinham tanto filamento mediano reduzido e filamento mediano longo e eram espécies que ocorriam na América do Sul, América Central e um pouco da América do Norte. Então, eram espécies que ocorriam na região neotropical. Então, eu já tinha bastante material da América do Sul e comecei a solicitar empréstimo aos pesquisadores dos Estados Unidos, da Nicarágua, Costa Rica, para somar o meu trabalho. Então, ao todo, eu trabalhei com 44 espécies no meu doutorado, sendo que seis espécies foram descritas durante, seis espécies novas, foram descritas durante o meu doutorado. Então, eu peguei, tentei conseguir, porque a gente está falando com países distintos. Então, cada país tem sua legislação, pode emprestar ou não pode emprestar material biológico, então tem essas pequenas barreiras. Tem muita questão também que muitos institutos de defesa agrícola, por exemplo, ficam com medo do que aquele inseto, pode estar trazendo algum patógeno. Então, há essa dificuldade de importação. Quando você pega, eu estou pensando aqui, um inseto desse emprestado, ele já vem morto, né? Já vem morto. E aí vem numa coleção, como é fisicamente? Ele vem dentro de uma caixa? É, o bicho que eu estudo ele vem em álcool, ele vem depositado dentro de álcool, a gente fala em via úmida. Que tamanho é esse indivíduo aí? Tem um centímetro? Três milímetros, quatro milímetros. Pequeno desse jeito? Muito pequeno. Então, eu consegui, via IMPA, que o IMPA tem um sistema de importação, uma coleção reconhecida, o pesquisador da coleção, o chamado curador da coleção do IMPA, solicitava, via carta, ou via e-mail, o material que eu precisava para o meu estudo. Alguns pesquisadores me enviavam material, porque tinham e porque o país permitia esse empréstimo. E muito material também eu não consegui. porque muitas vezes o pesquisador não tem o material mais em mãos ou há dificuldade de mandar material pelo correio. Então, muitos falam, ah, você quer olhar esse bicho? Vem aqui ver. Mas a gente entra na questão financeira. E você tem casos deles simplesmente negarem por, digamos assim, maldade? Não, não cheguei a observar, assim, alguns respondiam e-mail, né? Tem esse pequeno impedimento ainda na ciência que vai demorar muito tempo ainda. Alguns não respondiam e-mail, mas os que responderam mandaram espécimes suficientes para ajudar no meu doutorado. Algumas espécies eu não tive acesso, foram quatro espécies, eu não tive acesso. Rafael, deixa eu mudar agora um pouquinho o foco da coisa. E como é que está o teu trabalho atualmente aqui, em especial? Fala como é que está a interação, a participação de alunos. Quais são os projetos atuais que tu tem? Logo que eu cheguei aqui, abriu um projeto da Rede Bionorte. E dentro da Rede Bionorte tinha um recurso para trabalhar com biodiversidade. Então, o professor meu do INPA me convidou para fazer parte desse projeto. Então, em 2013, nós submetemos o projeto, ele sai o resultado em 2014 e em 2015 sai o recurso. Esse projeto ele ocorre na Amazônia inteira chamada Rede Bia, Rede de Biodiversidade de Insetos da Amazônia. Você já faz parte de algum programa de pós-graduação? Sim, eu estou vinculado ao Pronat. Ao Pronat. Ok, aí você aprova esse projeto? Esse projeto tem parceria com a Universidade Estadual de Roraima, só que a coordenação central desse projeto, dessa rede, a coordenação geral é no INPA em Manaus. Então, nós conseguimos aprovar um projeto em rede que estudamos insetos, no Acre, Rondônia, Amazônia e Roraima. Então, teve recurso para a gente comprar armadilhas e trabalhar nesse projeto de forma padronizada nesses quatro estados. Então, nós instalamos armadilhas que eram instaladas 15 dias durante 15 meses em três locais, por exemplo, aqui em Roraima. Nós instalamos armadilhas na Estação Ecológica de Maracá, no Parque Nacional do Viruá e no Sesc, na Serra do Tepequim. E me diz uma coisa, Rafael, quando você fala estão estudando nesses quatro estados, né? Quatro estados. Roraima, Rondônia, Acre e Amazonas. Usando a mesma metodologia, uma coisa desse tipo que você falou, porque cada um tem uma metodologia diferente ou não existe uma forma padrão para estudar? Cada bicho tem um método um pouco melhor para coletar cada inseto, né? Então, nós usamos essas armadilhas padronizadas porque elas são, elas praticamente coletam de tudo e como era um projeto de insetos, a gente não tinha só como objetivo, por exemplo, coletar o bicho que o professor Rafael trabalha. Não, a gente quer coletar insetos de todos os grupos, de todas as ordens. Qual que era a chave desse projeto em rede? Que um rapaz lá no Acre coletasse uma espécie esse que eu trabalho aqui em Roraima, ele coletava lá e me manda esse material. E vice-versa. E vice-versa. Então, a ideia desse projeto em rede era coletar praticamente a maior parte dos grupos com essas armadilhas padronizadas, mandar para os parceiros dentro da rede ou mandar também para pessoas que estão fora da rede. Por exemplo, nós mandamos muito material para São Paulo, para o Rio de Janeiro. Essas armadilhas você fabrica ou você compra? Olha, tem como fabricar, mas as melhores, tecido, costura, a gente importa. Então, por exemplo, cada armadilha dessa custa em média 500 a 600 dólares. 600 dólares. E você usa uma vez e reaproveita? a grande maioria durou bastante tempo no sentido de eu conseguir instalar na floresta a cada 15 dias um menino, um rapaz, a gente pagava ele para instalar e pagava ele para recolher. Ele instalava dia 1 e recolhia dia 15. Só que nesse intervalo, por exemplo, nós tivemos casos que eu não sei dizer se foi uma arara, mas teve uma arara que comeu nossa armadilha, uma arara ou um papagaio. Formigas cortadeiras cortaram. Uma curiosidade é instalava dia 1 e dia 15 e recolhia dia 15. Por que não dia 16 e dia 30? O que é que orientou vocês a ser nesse primeiro período do mês? Nós padronizamos 15 dias no mês. Então, aqui também nós temos muita dificuldade de acesso a algumas regiões. Então, eu falava com o rapaz, olha, você pode instalar dia 2, tirar dia 16, tirar dia 3, tirar dia 17, mas o importante era ter o padronizado 15 dias por mês. Porque quanto mais tempo ela fica instalada, mais material ela coleta. Esse período de 15 dias, de alguma forma, pode matar os animais e isso atrapalha a tua pesquisa? Porque eu imagino que já no primeiro dia você começa a coletar. É, essa armadilha, no caso, é chamada de malese e ela vem com álcool. Então, os insetos caíam já no álcool e já ficavam mortos e preservados dentro do álcool. Ah, tá. Então, você não coletava eles vivos? Não, a gente já coletava mortos. Porque também é a forma que, por exemplo, no dia primeiro, no outro dia a gente não fosse coletar, as formigas já comeriam eles, eles já estariam entrando em estágio de decomposição. Então, o melhor meio para estar mantendo isso é álcool. É meio úmido, né? Só que aqui evapora muito o álcool das armadilhas. Principalmente no período seco. Então, a gente também mandava o menino também no dia 7 repor o álcool dessas armadilhas. Então, a gente tinha dinheiro para pagar 3 pessoas no TPEQ, no Viruá e em Maracapa ela está fazendo isso todo mês. Desculpa insistir novamente, Rafael. E quantos alunos estão trabalhando contigo? Então, esse projeto ainda não finalizou. Nós já terminamos a parte de coleta. Infelizmente, nós aprovamos 4 bolsas de apoio técnico para estar triando esse material porque cada pote, não sei, acho que vem um milhão de insetos, né? Cada pote desse a gente vai triar os grupos e mandar para os especialistas. Então, como essas bolsas não foram liberadas, a grande maioria desse material está ainda estocado em álcool no laboratório. A gente espera que essa bolsa seja liberada. Para ela é isso. Eu consegui alguns alunos da biologia que gostaram de trabalhar com insetos. Nós temos, acho que nós temos 9, 9 alunos no laboratório. Então, eu falei com eles, olha, nós temos aqui vários insetos, pode ter várias espécies novas. Escolha um e comece a triar, né? Triar, separar o grupo que você tem interesse dentro desse potão aí cheio de insetos. Então, eles estão separando, aí cada um está trabalhando o seu grupo de insetos. Isso é aluno de iniciação científica? De iniciação científica. E você já tem aluno de mestrado e doutorado? Estou orientando agora dois alunos de mestrado, mas ainda os trabalhos ainda estão começando. A gente não está na fase ainda de analisar os dados. Rafael, o professor Roberto fez uma pergunta para um entrevistado nosso. Qual o nível, qual o estágio que o aluno teria que ter para, no caso, trabalhar num projeto de matemática? Os teus alunos. A biologia, obviamente, é diferente da matemática. A partir de que período, quanto tempo de universidade ele tem que ter para ser aceito para trabalhar contigo? Ou ele, entrando na universidade, ele já pode, de certa forma, fazer parte do teu grupo de pesquisa? Eu tento, o aluno chegou, mostrou o interesse, eu tento já inserir ele para começar a, mesmo ele sem ter feito as disciplinas básicas, de zoologia, se ele ter visto um inseto, eu já coloco ele na lupa, eu falo, está aqui a morfologia, vai estudando, vai olhando o inseto, vendo o que é uma perna, vendo o que é uma antena, aí, eu costumo dizer que isso vai muito do aluno, tem um aluno que tem curiosidade, natural, então, aquele mesmo ele sendo do primeiro semestre, ele vai para o livro, lê, ele vai lá, ele, professor, que bicho é esse? Já outros não, já estão no sétimo, oitavo período, e não tem essa, porque eu falo que taxonomia, estudar morfologia é chato, você tem que ter horas de lupa, você tem que ficar, seis horas, sete horas ali, namorando o inseto na lupa, para você. Deve ser muito cansativo para os olhos. É cansativo para os olhos. Não tem como, por exemplo, lá no laboratório de raio-x, a gente tem um microscópio, que ele joga essa imagem em uma tela. Não dá para fazer dessa forma não, você vai perder detalhes? Muitos insetos, você tem que ficar virando ele de lado, virando ele de vista ventral, vista dorsal, abrir a mandíbula, então, para trabalhar nisso com uma imagem, é um pouco, é um pouco trabalhoso, mas dá para fazer também. Em questão de equipamento, Rafael, como é que está o teu laboratório? Está bem servido? Para trabalhar com entomologia e taxonomia, hoje em dia, eu falo que eu tive muita sorte, que eu acabei de passar no concurso, acho que quatro meses depois eu já tinha um laboratório. Então, com a aprovação desse projeto da Rede Bionorte, veio bastante material, bastante dinheiro para a gente comprar combustível, coisas, álcool, placa de petre, coisas que subsidiam o trabalho com insetos. Trabalhar com inseto, com a morfologia, não é muito caro. Então, eu tenho uma lupa e um microscópio, álcool e dinheiro para coletar, eu consigo fazer o meu trabalho. Lógico que algumas coisas eu tenho que mandar para o Impa, para pesquisar o Tira Foto para mim, tentar uma coisa mais refinada, ainda nós não temos aqui. Mas, nós temos estrutura sim para trabalhar com taxonomia. Então, a impressão que me deu é que você não usa muita tecnologia avançada, você não usa técnicas de medida, de caracterização, que dependa de aparelhos, depende da sua formação, da sua experiência. Depende da formação da experiência e, por exemplo, uma medida, um papel milimetrado, a gente coloca o papel milimetrado na lupa, bota a peça em cima do papel milimetrado e a gente consegue tirar uma foto e fazer uma rega de três. Ó, isso aqui é um milímetro, a gente mede o bicho depois no computador. Então, dá para você conseguir contornar essas dificuldades. Hoje em dia, eu consegui aprovar um projeto, eu comprei uma câmera fotográfica que ela mede diretamente na lupa. Mas muitas coisas na entomologia você consegue contornar com criatividade. Então, é uma área relativamente barata de se trabalhar, diferente de você trabalhar com biologia molecular, que você precisa de equipamentos, de alta tecnologia. De alta tecnologia e recursos. Esse é um outro ponto que eu quero chegar. Começar daqui uns dias e estudar biologia molecular. Mas aí eu vou ter que ter dinheiro para extrair o DNA, para mandar amplificar o DNA, para mandar sequenciar esse DNA. E já vai gerar, vai ser um pouco mais... Aqui na UFRR ou no Estado, a gente já tem alguma infraestrutura para fazer isso? Lá no Cebil, nós temos estrutura para extrair o DNA, amplificar o DNA e sequenciar o DNA. E, professor, esse seu trabalho aí, o seu trabalho interage com outros colegas? Sim. Eu interajo, ainda interajo com esse professor que me orientou na graduação. Inclusive, ele está vindo dia 8, ele chega aqui no Estado. Todo ano ele vem aqui trabalhar comigo, coletar, que ele gosta muito da Amazônia. Parceiros no Piauí, sou com pesquisador do Piauí, lá no laboratório. E os meus antigos professores do IMPA, que ainda eles vêm em Roraima. E aqui de Roraima, especificamente do Departamento de Biologia, você tem algum... Essa parte de biologia molecular, você ficaria também com o senhor ou já foge um pouco? Ou você precisaria de um apoio, digamos assim, de algum colega? Não, do meu doutorado eu consegui fazer extração de DNA dos insetos, eu conseguia amplificar esse DNA e eu mandava sequenciar na Coreia. Vamos dizer que eu não sou especialista em biologia molecular, mas eu consigo me virar. O que falta um pouco é analisar esses dados de biologia molecular. Mas na BioFRR nós teríamos parceiros... Como é que você extrai o DNA de um inseto? Porque o que me deixa na curiosidade é que é um ser tão pequeno... Como é que você faz isso? É por via aquosa? É reação química? Explica pra gente. Bom, a gente... O meu inseto, ele tinha 2, 3 milímetros, eu costumava pegar músculos do tórax, eu abria ele, pegava as musculaturas do voo, porque a gente tem ideia que o inseto não tem músculo, mas no tórax dele, nas asas dele, ele é cheio de músculo. Então eu pegava os feixes de músculo, colocava no Eppendoff e a gente comprava um kit, pra você ter ideia, o kit custava 5 mil reais, ele dá pra extrair 250 amostras de DNA. Então esse kit, ele vinha todo padronizado, com etapas. Você colocava um produto, uma coisa, você colocava outro produto, outra coisa. Aí no final da reação ele te dava uma quantidade X de DNA, de DNA extraído. E você usa só um indivíduo? Um indivíduo, um indivíduo. Mas aí vem a questão, como eu peguei, consegui emprestar muito material da América Central e do Norte, mas esse material era velho, a gente fala material degradado. Então eu não consegui extrair DNA desse material. O material que eu coletei, vou no Rio, coleto, faço extração, a gente fala que o DNA ainda está bem preservado. Então parece que é uma rotina, me parece que isso é uma rotina comum. Então você tem o kit, não é uma coisa difícil de fazer. Com o kit não, dá para você fazer com outras técnicas, a gente fala manual. Em um próprio laboratório você tem algumas substâncias que você consegue fazer extração também do DNA. Só que ela dá mais erro. Com o kit é caro, mas por exemplo, se você tem um inseto, só tem aquele bicho, você não pode errar. Então, às vezes você não tem muito material. Se você vai trabalhar com kits mais baratos, você acaba perdendo o material porque o kit não é uma boa ferramenta para extrair o DNA. Então com o kit é caro, mas praticamente todo o material que eu coletei eu consegui extrair DNA. Mas esses 5 mil dólares dá para fazer... É 5 mil reais. 5 mil reais, 250 extrações de DNA. 250 indivíduos. 250 indivíduos. É. Aliás, ciência não é caro. A gente tem que desmitificar isso. É um investimento muito importante. É um investimento importante, muito importante. E aí, o que está faltando é investimento para a gente procurar estudar áreas pouco estudadas. Por exemplo, aqui em Roraima nós temos a Estação Ecológica de Maracá, Parque Nacional do Viruá, Parque Nacional da Serra da Moçudade. São parques enormes e que você não consegue chegar na maior parte desses locais. E falta gente também, né? E falta gente, né? Falta gente, né? Falta aluno querendo se formar em taxonomia, estudar insetos. E falta muito investimento na questão de conseguir ter acesso a esse material. Olha aí, ouvintes, já fica o convite no ar para quem for fazer vestibular já ter uma boa área para trabalhar. Rafael, muito interessante falar dos insetos. Te agradeço por ter aceitado o convite e essa entrevista tão esclarecedora e interessante aqui para o Estado. Parabéns. Obrigado, obrigado pelo convite. Parabéns, professor. Obrigado, obrigado pelo convite. E agradecendo também aos ouvintes e contamos com vocês na próxima terça-feira às 9 horas aqui na 95.9 FM Universitária com o programa Por Dentro da Ciência. Até lá. Você acabou de ouvir Por Dentro da Ciência um bate-papo científico com colaboração do Departamento de Física da UFRR e que vai ao ar todas as terças pelas ondas da Rádio Universitária 95,9 FM.